Não bastava usar ingredientes da cozinha como o azeite, o mel, o leite, a maisena. Agora você também vai usar vasilha. Prepara o coração da sua mãe porque hoje ela vai surtar. E aí, gente? Tudo bom? É isso mesmo que vocês viram. Hoje nós vamos falar dessa técnica, a técnica da bacia. Sim, vamos utilizar a bacia para poder lavar o cabelo. Vou contar tudo para vocês como que foi o processo, qual que é o objetivo disso, se fica bom, se é uma coisa viável e tudo isso vocês conferem agora. Às vezes para cá eu estou vendo que começaram a aparecer nos meus sugeridos umas técnicas estranhas com foto de vasilha e tudo. E aí eu fui e entrei para ver o que é isso, que técnica era essa. E essa técnica vem de uma outra técnica que chama Squish to Condish. Que é uma técnica que você tem que deixar o seu cabelo encharcado e aplicar produto para que o produto penetre nele. Então, a Squish to Condish é você na água, você debaixo da água, você lava o cabelo, você aplica o condicionador, aplica a máscara com o cabelo muito encharcado, muito encharcado mesmo e vai amassando de forma que o produto penetre no fio e fique mais diluído. Esse é o objetivo. A técnica da bacia é parecida, mas a diferença é que você não vai ficar usando tanta água. Uma das diferenças que eu senti é que você economiza a água nessa técnica da bacia. Você coloca uma água no recipiente e aí você lava o cabelo e você deixa o cabelo encharcado com o produto na água e aí você vai usando o produto na água ali diluído e vai aplicando e amassando bem. Você tem que ficar amassando o cabelo para o produto penetrar. Esse é o objetivo principal, entrar produto no cabelo. Mas e aí, o que eu achei? Como que foi o processo? Bom, eu fiz no quarto, não recomendo fazer no quarto. Eu fiz porque eu precisava gravar para mostrar para vocês. Mas assim, você tem que achar uma posição confortável, senão dói o pescoço, dói as costas. Se você estiver ajoelhada, dói o joelho. Então, assim, não é uma técnica fácil e gostosa de se fazer, não. Confesso. Eu coloquei, eu lavei o cabelo normal, o shampoo. Depois coloquei um pouquinho de água na vasilha. Pouca água mesmo. Coloquei pouca água e usei o condicionador, no caso o Yamasterol, que aí eu não preciso enxaguar. Porque ter esse processo de enxágue numa bacia não é viável. Então, eu usei um produto que eu já não precisava enxaguar, que foi o Yamasterol. Coloquei e fui amassando bem. Só que o meu cabelo, ele embola muito, porque ele é fino, ele é um ondulado 2B. E aí, eu tive que, na hora que eu fui passar o creme de pentear, a finalização, que você também faz na bacia, o cabelo não desembarassava. Eu ia amassando pro produto penetrar, mas não desembarassava. Então, eu tive que pausar, desembarassar o meu cabelo, voltar, aplicar o produto, né, o creme sem enxágue, e ir amassando. Só assim que eu consegui fazer esse processo. O que que eu senti desse processo? O cabelo, ele fica muito mais leve. Parece até que eu não apliquei em nenhum produto, que eu não fiz nenhuma finalização. Eu deixei ele encharcado e coloquei a camisa de algodão pra poder tirar o excesso de água. Não fiquei espremendo, não. Deixei a camisa tirar o excesso. Depois, eu tirei a camisa e deixei secar naturalmente. O meu cabelo ficou muito levinho, olha. O meu cabelo, ele é bem fino. Então, ele ficou assim, muito, muito, muito leve. Parece que eu não apliquei nada e só amassei. Então, pode correr o risco de, no final do dia, já ter desfeito todos os cachinhos. Mas eu vou filmar pra vocês ao longo do dia e o day after, e vou deixar aqui registrado pra ver o que que rolou. Mas, inicialmente, achei que ficou leve demais. Que parece que não tem produto nenhum no meu cabelo, então, acho que isso não é tão bom assim. Pra quem gosta de ter um cabelo mais leve, mais assim, né, que não pareça que tenha produto, é bom. É uma técnica, sim. Bom, eu acho que eu não faria novamente, porque dá muito trabalho e, como eu disse, não tem uma posição confortável pra você fazer. E, sinceramente, assim, não senti essa coisa do produto entrando no cabelo e tudo. Você sente o cabelo mais leve e tudo, mas não é essa coisa extraordinária, não. Pelo menos, no meu cabelo foi assim. E, como vocês podem ver, ó, ele não tá totalmente seco. Tá definido, mas tá leve demais. Então, pode ser que ao longo do dia desfaça. E é isso, gente. Vou deixar aqui o registro do ao longo do dia, como que o meu cabelo ficou, do day after. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, comente aí se você faria essa técnica também da bacia. Vi que muita gente deu certo, ficou muito definida e tudo, mas não acho que essa trabalheira toda compense. mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.